Na frente do dock tem o negocinho do Nintendo 64 dos dois lados e umas entradas USB. E também tem ali o HDMI, é pra 4K, 60fps, e também tem uma entrada USB-C, que é a que carrega o dock inteiro. Ali dentro também do dock, cabe um HD interno, você abre, tira essa tampa e põe um HD interno ali dentro, pra aumentar o espaço do seu console. Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Ah, quem que tá aqui? Ah, meu filhote, vem cá, deixa eu mostrar. Ih, olha só o que ele tá na boca. Um frangão gigante, que eu coloco um bifinho ali dentro. E ele, mano, se diverte. Como vocês estão? Não lembro onde que eu fui interrompido agora, mas meu nome é Victoriemini, como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis. Tava gravando agora há pouco um vídeo sobre o Pocket Go S30, muito maneirinho esse console, saiu um update agora recentemente pra ele, tô explorando aqui, vou fazer um vídeo pra vocês. Falei sobre isso na semana passada, né, mas não fiz ainda o vídeo, porque ainda preciso estudar um pouquinho mais, eles tão ainda refinando, tá na versão 0.1, nem 0.2, 0.3, nada assim. Então, vamos ficar de olho aí. Quase esqueci de falar, o vídeo de hoje é Retro News, só que eu comecei o vídeo e eu percebi que eu não fiz como eu faço normalmente, que é já pesquisar as matérias e colocar aqui pra vocês. Então, eu vou fazer isso agora. Retro Game Corps revelou essa semana o seu rosto. Retro Game Corps, se você curte consoles portáteis e fala, talvez, inglês, ou talvez nem fale, você já deve ter passado por esse canal dele. O principal canal fala sobre consoles portáteis. Ele faz guias muito bons, ele tem um talento pra escrever guias. Ele diz aqui nesse vídeo dele que ele mostra o rosto pela primeira vez, que ele... É que pra ele é como escrever receitas. E eu queria assistir aqui um pedacito com vocês, talvez. E antes de eu mostrar o rosto pra vocês, eu queria ver se vocês adivinham. Vou colocar aqui o rosto de três pessoas, aleatórias. Um, dois e três. Qual deles é o Retro Game Corps? Quero que vocês tentem adivinhar aí. A, B ou C? Um, dois ou três? Tanto faz. Fala aí nos comentários. Pausa o vídeo. Vamos revelar agora. Vou clicar aqui no vídeo dele. Bluê! O quê? Ele é militar? Eu não ouvi o vídeo inteiro, talvez. Mas ele é o... Tem uma carinha de um cara que gosta de jogar um Doom, não tem? Que, tipo... Que curtia muito Counter Strike. Não tem uma carinha dessa assim? Russ? Ele é escritor de livros, é isso? Que loucura, mano. Eu devia ter ouvido... Eu devia ter assistido o vídeo completo. Quer dizer, eu acho que eu assisti, mas eu não preciei tanta atenção, assim. Incrível, né? Vai ali no canal dele. Olha ali esse vídeo dele apresentando aí o próprio rosto. Muito legal. E animador, né? Ele é um dos principais membros aqui da comunidade Retro Gamer. Se você está assistindo Retro News, né? Que é esse formato de vídeo que eu inventei, onde eu reúno as principais notícias do mundo retrô da última semana. Ele mostrou o rosto dele, eu considero uma grande notícia. Eu acho ele bem, bem maneiro. É uma grande inspiração pra mim. Já teve gente que comentou aqui no canal, falando que conhecia ele. E depois encontrou o meu canal. E comparou de alguma forma. E pra mim foi um grande, grande elogio. Ah! Vamos dar um like aqui no vídeo dele. Eu estou inscrito. Estou com o sininho clicado também. Confirma que você fez a mesma coisa aqui no meu canal. E bora pra próxima notícia. Taki Udon. Eu acabei de falar que o Rus, o Retro Game Corps, é o maior do console exportado. Isso na verdade ele não é. Ele começou há pouco tempo, que nem eu. Só que ele cresceu, pô, 10 vezes mais rápido que eu. O cara é um fenômeno. O Taki Udon já existe há muito mais tempo. E ele já fala disso há muito tempo. Ele mora lá na China, perto da fonte. Ele fala inglês, acho que ele é americano. Então ele faz vídeos em inglês, que são acessíveis pro mundo inteiro. Morando lá na China, com contato direto com os fabricantes. Ele entrevista os fabricantes. O canal do cara é top. Taki Udon é um cara que, pô, é confiável na comunidade de Retro Gamer. E se a gente vier aqui em vídeos... Me disseram que ele fez uns vídeos sobre o Odin. E eu tava afim de assistir aqui com vocês. Cadê PS4, Android, esse é o Odin? Há um mês atrás. Não, aqui, 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 aqui. Eu não sei o que a gente vai ver agora. A gente vai descobrir. Então agora a gente vai assistir esse vídeo, que é a... Se você não ainda assistiu o vídeo, é a notícia mais fresca que tem sobre o Odin. O console portátil. Que teoricamente vai custar R$199, R$199. Vai rodar GameCube perfeito. Quem sabe rode aí PS2, não sei. Vamos descobrir agora. Eu não vi o vídeo ainda, vou fazer um react com vocês. Eu tô animado, mas eu não gostei do trailer. Eu fiz um vídeo sobre o trailer na semana passada. Mas as pessoas que viram esse vídeo aqui ficaram bem esperançosas. Eu quero assistir e descobrir aqui. Vamos ver. Ele disse que é muito secreto. Que ele não pode falar tudo. Mas hoje muda tudo, porque ele pode falar tudo que ele quer pra gente. Uma das coisas é que com o dock, você pode usar controles retrô. Então você pode usar o controle nativo do GameCube ou Nintendo 64. E conectar no dock. O controle original mesmo. Se chama SuperDock. E ele consegue usar que nem o dock do Switch. Ele mostra que tem um vidrinho ali na frente. É por ali que ele entra. E você pode tirar o frontplate se quiser. Na frente do dock tem o negocinho do Nintendo 64 dos dois lados. E umas entradas USB. Os USBs provavelmente também é pra controle. Ah, ou acessórios ou controles. Apesar desse dock ser feito pro Odin. Ele consegue ser usado pra qualquer coisa que entra a entrada USB-C. Então, por exemplo, um celular. Ou talvez até o próprio Switch. Ele vai usar um controle oficial. Mas você também pode usar um outro paralelo que vai funcionar. Na parte de trás tem três saídas USB. Entradas USB. Tem entrada pra internet direto por ali. O que é muito bom pra ter uma qualidade boa de velocidade. E também tem ali o HDMI. É pra 4K, 60fps. E também tem uma entrada USB-C. Que é a que carrega o dock inteiro. Ali dentro também do dock. Cabe um HD interno. Você tira essa tampa e põe um HD interno ali dentro. Pra aumentar o espaço do seu console. Esse aparelho tem duas saídas de vídeo. Uma delas é o USB-C ali de baixo. Que vira HDMI no dock. E a outra dela é uma saída do próprio console. Ele tem uma saída HDMI direto dele. Olha só. Ele tá usando um controle de Nintendo 64 fake. Não é um controle original. E ele tá conseguindo movimentar lá dentro. E olha só como tá rodando tudo muito bem, mano. E na qualidade parece ser sensacional. Você podendo usar os controles originais. Ah, ele apontou que... Você tá vendo que a televisão e o console, os dois são acesos? Você pode desligar do console. Ele que deixou ligado só pro vídeo. E ele falou que também se você tiver um teclado sem fio, alguma coisa. Você consegue conectar tudo e fazer tudo sem fio. Sem precisar estar conectado com um fio no controle. Você pode usar controle sem fio, teclado sem fio, o que você quiser. Ele jogou o primeiro mapa do Mario 64. Conseguiu passar da primeira fase completamente. Isso é um teste clássico. Não conseguiu ainda, né? Vamos ver se ele é capaz. Opa! Ele disse que ele tava junto na gravação da propaganda que eu achei que era tudo fake. Eu achei que esses cabos não estavam realmente conectados. O Takudon tava lá na gravação e tá dizendo que é verdade. Ah, bonitinho. Ele falou que, apesar de parecer meio desconfortável a situação que eles estão aí agora, falou que pareceu muito com... Nos anos 90, quando alguém chegava com um videogame novo e as pessoas na sala não sabiam como jogar, estavam aprendendo. Porque eles nunca tiveram esse console. Mas, pô, jogar ele assim faz o console um ótimo console de festa. Porque ele entra todo tipo de controle. Tanto os controles de 64 quanto por USB. E aí ele também tem suporte pra controle de GameCube. Aí tudo que ele mostrou até agora foi de controle de N64. Agora ele tá mostrando o GameCube. E pelo jeito ele só conectou, acho que na parte de trás, e tá funcionando perfeito. Ele tá jogando vários jogos de GameCube. E tá incrível. Isso daí é GameCube? É, né? A qualidade tá surreal, mano. A qualidade tá surreal. Então ele tá sendo bem sincero. Ele tá sendo bem sincero que ele não sabe ainda sobre o GameCube. N64 roda sem erro nenhum. Isso ele tá falando com confiança. GameCube ele tá esperando pra ter mais imagens. Eles ainda não mostram. Só mostram essas imagens. Que, mano, não dá pra ter certeza absoluta de tudo. Mas acho que ele só tá mostrando aí as imagens que eles deixaram mostrar. É isso que eu quero falar agora no final do vídeo. Pra quem quer comprar. É uma discussão que a gente tem sempre lá no Discord. A gente pode até continuar a discussão. Ele diz que o Doc vai deixar muito feliz ele pra jogar jogos de Android. Ele diz que a tela que ele tá usando agora não é a melhor das telas. Porque ele tá usando um protótipo. A tela vai ser melhor ainda. Ah, isso é muito interessante. Então ele tá jogando jogo de Android. E você tá vendo que aqui no canto direito ele mapeou o botão A, B, X, Y. Onde no Android normalmente você tem que clicar na tela. Tá vendo? Então tem a espada, tem os ataques, as coisas lá do lado esquerdo do mapa. Ele mapeou tudo pro console. E aí ele pode usar um controle sem fio. Colocar no Doc. E começar a jogar jogo de Android como se fosse jogo de console na televisão. Irado. Então você pode jogar uns multiplayer online. Umas paradas assim. Muito top. Muito top. Gente, os vídeos do Taki são top. Eu te mostrei ele aqui quase na íntegra. Falei várias paradas. Mas vai ali assistir o vídeo original também. Eu vou deixar um like aqui nele. Se você ainda não deixou um like aqui em mim, deixa o like. Eu vou clicar no sininho também. E vou clicar em All pra receber todas as notificações. Faz isso aqui comigo também. Essa foi a segunda notícia. Bem demorada. Mas a última agora ela é rapidinha. Prometo. E ela é bem... Ela é nostálgica. Acho que vocês vão curtir. Então, próxima notícia. Pokémon lança agora o aniversário de 25 anos do Pokémon. Acho que chegou. Então lançou Pokémon 25, The Red EP e também The Blue EP. Eu acho que são discos de vinil do Pokémon oficiais. Ou também deve ter aí em aplicativo. Não sei agora. Eu não li a matéria. Admito. Mas é música. SD é coisa oficial do Pokémon lançando aí agora. Eu fiquei curioso. Eu vou querer ouvir depois e ver o que é. Obviamente eu não posso pôr a música aqui pra ninguém ouvir. Porque são essas três músicas. Take it home. Mas se eu der play aqui. Vocês vão ver, tipo, vários lasers apontando aqui pra mim. Até que eu tire o vídeo. Aí os lasers vão sumindo um por um, assim. E eu continuo meio que assim. Não vou mostrar, mas é isso. Entra aqui no nintendolife.com. Procura essa matéria. Pokémon lança as pokémon. E aí você vai dar um play aqui. E vai escutar umas musiquinhas topezeira. Tem aqui também Skyward Sword. Descobrir um glitch que não deixa você progredir dentro do jogo. Que o boss final fica todo estragado. Não sei direito qual a língua também. Não li a matéria, tô com preguiça. Só li o título. E Evil Dead, o jogo foi atrasado pra até ano que vem. Também só li o título. Não sei o que a matéria diz. Mas eu queria só falar que existe um rum hack de Evil Dead pra NES. Pro Nintendinho. É demais. É feito por um fã. Ele pegou um outro jogo japonês que ninguém conhecia. Trocou os personagens pelos profissionais do Evil Dead. E ficou, ó. Da hora. Então, não é um hack recente. Mas se você curte Evil Dead e toda a rede de jogos aí, recomendo, procura ali. Tá lá no site rumshacking.net. Top aquele site. E no meu site, victoriemine.com ou .com.br, ali tem smwhacks. Que é a primeira parte ali dessa página. Eu ensino a instalar hacks nesses jogos antigos aí. É top. Se você não acompanha meu canal ainda, tá assistindo esse primeiro. Primeira coisa, se inscreve aí. Dá uma olhada lá no site que tem umas informações interessantes. E o Discord também. Pra chegar no Discord é muito fácil. É só entrar aqui no meu canal. Ele tá ali no banner ou na aba sobre todo mundo que tá lá dentro ama consoles portáteis. Uma galera que manja muito mais do que eu. Espero ver você por lá. Esse é o Retro News. É um formato aqui que eu compilo. Faço uma curadoria das maiores notícias sobre o mundo do retro. Pro Gaming da última semana. Toda sexta-feira à noite tem mais Retro News. E aqui no meu canal tem vídeo todo dia. Quando não tem vídeo, tem live. Amanhã eu vou mostrar um SMW Hack. Eu esqueci o nome agora, mas é Super Mario World. Bowser, Sky Zoo, alguma coisa, alguma coisa. Mas é um jogo fácil. E não tão fácil assim. Eu joguei ele meio mal. Mas eu sou horrível mesmo. Galera, valeu, valeu, valeu. Muito obrigado por assistir até o final. Vocês me ajudam muito mais do que vocês imaginam. Se quiser continuar me ajudando, lembra de se inscrever, deixar o like, comentar, compartilhar esse vídeo. Quem sabe virar um membro custa R$1,99. O nome de todos os membros aparece agora no finalzinho do vídeo, quando eu estralo meus dedos. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini, como sempre. Eu volto no instante. Eu volto no instante.